Foi na França de 1789 que Marcelino Champagnat nasceu. Desde garoto, já mostrava sinais do plano de Deus em sua vida. Sua infância foi marcada pela Revolução Francesa, período em que a situação escolar degradou-se por completo no país. Depois de presenciar um colega de classe ser agredido pelo professor em sala de aula, Champagnat decidiu abandonar os estudos. Motivado pela visita de um sacerdote e incentivado pela mãe, o jovem Marcelino resolve entrar no seminário. E à medida que o tempo ia passando, sua vocação e desejo de servir a Deus no cuidado com a educação das crianças e jovens aumentavam. Em 1816, Marcelino é ordenado padre e designado para a localidade de Lavalá. Com o sacerdote, é chamado a casa de um jovem doente. Jean-Baptiste Montaigne ignorava completamente os fundamentos da fé cristã. Neste momento, Marcelino sente a confirmação do apelo de Deus para se dedicar à formação cristã de crianças e jovens. Então, já no ano seguinte, em 1817, funda em Lavalá um Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria, os Irmãos Maristas. Inicia sua obra com apenas dois discípulos, mas logo vieram muitos outros. Assim, começa uma maravilhosa aventura educacional e espiritual no meio da pobreza humana, com a confiança posta em Deus e no exemplo de humildade e simplicidade de Maria, a Mãe de Jesus. Em pouco tempo, enviou irmãos em missão aos lugarejos mais afastados da paróquia, para que ensinassem aos jovens e às crianças os princípios da religião e noções de leitura e escrita. Durante seus 51 anos de vida, Marcelino trabalhou, consumindo as forças até o esgotamento, para consolidar sua família religiosa de educadores. Ao morrer, no dia 6 de junho de 1840, o Instituto Marista contava com 290 irmãos, distribuídos em 48 escolas primárias. Hoje, a presença marista está em todos os cantos do mundo, com aproximadamente 50 mil irmãos maristas, leigos, leigas e colaboradores, que multiplicam por meio da educação os valores pregados por Jesus Cristo para mais de 500 mil crianças, jovens e adultos, em universidades, escolas, centros sociais, hospitais e veículos de comunicação social. São Marcelino Champanhar, fundador do Instituto Marista.